Mais um sucesso Cavaleiros do Forró Sucesso, música nova, seu Uber! Tá fazendo tempestade de copo e d'água Tá jogando tudo for pra sem pensar em nada Você fala que eu sou louco, mas uma coisa eu te falo Louco mesmo vou ficar, é se você entrar naquele carro Me deixa que eu tô nesse fim, já tô de malas prontas e já tô embora Mas não vou te levar, se for preciso vou até chorar Porque quem abrora? Seu Uber A pessoa que chamou não vai sair desse endereço Diz o barro da corrida que eu paro em outro preço E ainda marco cinco estrelas pra te elogiar Seu Uber O Senhor vai ter envolvido o Senhor nesta briga Quando o momento de raiva que eu chamei nessa corrida O Senhor não tá ouvindo, ela fala A lua da minha vida 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 Cavaleiros do Forró Mais românticos do que a lua da Sucesso no seu Uber Sucesso no seu Uber Me deixa que eu tô nesse fim, já tô de malas prontas e já tô embora Mas não vou te levar, se for preciso vou até chorar Porque quem abrora? Porque quem abrora? Seu Uber A pessoa que chamou não vai sair desse endereço Diz o barro da corrida que eu paro em outro preço E ainda marco cinco estrelas pra te elogiar Seu Uber 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 Foi no momento de raiva que eu chamei nessa corrida O Senhor não tá ouvindo, ela fala A lua da minha vida Seu Uber 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 Seu Uber